Música Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo pra falar a verdade Galera, estamos aqui para o segundo episódio da nossa série de Minecraft Factions Fire E seguinte galera, vocês, mano, sério, eu tenho muitos, mas muitos comentários no primeiro episódio Gente dando dicas, gente dando conselhos, né, tentando me ajudar e tals E velho, pode acreditar que apesar de eu não ter respondido, eu li todos os comentários E velho, vocês que me ajudaram no primeiro episódio, continuem me ajudando Porque quando eu for começar a recrutar gente aqui para a minha fac, né, para a minha facção Com certeza esses daí que ficam me ajudando e tals serão os que terão mais chances de ser recrutados Demorou galera? Eu deixei de postar vídeo aí no canal faz uns 3 dias mais ou menos, né, eu peço desculpas a vocês É que eu tive alguns probleminhas, porém, agora eu vou voltar aí com os vídeos diários E velho, eu queria dar um recado aqui para vocês, por favor, não pule esse recado Que é o seguinte, mano O canal agora vai voltar a ter vídeo diário, porém, vai funcionar assim Vai ser um dia Minecraft, outro dia CSGO Um dia Minecraft, um dia CSGO Vai ser um dia de CS e um dia de Minecraft, beleza galera? Vai ter, no Minecraft eu vou postar Fetch, uns HG, Skywars, Eggwars E o CSGO eu vou postar competitivo, apostando, abrindo caixas Vai ser um negócio bem variado agora no canal Então eu espero aí que vocês curtem esse novo estilo de vídeo que eu vou estar trazendo Quando eu não conseguir trazer Minecraft e CSGO, Minecraft e CSGO Será CSGO, aí dois dias de Minecraft, depois um dia de CSGO Depois mais um dia de Minecraft e assim vai Porque CSGO é um pouco mais difícil de trazer e tal Os vídeos tem uma produção um pouco maior, né, um pouco mais difícil Então talvez eu não consiga fazer exatamente dia CSGO de Minecraft Talvez eu faça dois dias Minecraft e um dia CSGO Vamos ver aí, né, como eu vou conseguir fazer Inclusive, galera, passe no canal amanhã, meio dia e meio Porque amanhã, galera, eu vou postar um vídeo Deu abrindo caixas no CSGO, né, abrindo caixas aí no site Pegando skins e eu vou dar uma dica, ó Eu vou dar um spoiler, né, não é uma dica, eu vou dar um spoiler Nesse vídeo eu vou conseguir uma faca E essa faca eu vou sortear pra vocês É uma faca da hora É uma faca que, na minha opinião, tem a animação mais linda de todas as facas E eu vou sortear essa faca pra vocês, mano Sim, então amanhã, meio dia e meio, passe no canal Que vai estar esse vídeo aí de CSGO abrindo caixas E lá eu vou mostrar qual é a faca que eu estarei sorteando E como você fará pra participar desse sorteio, galera Sério, se eu fosse vocês aí, eu aproveitava essa oportunidade Porque o canal não é tão grande assim Então não vai ser um sorteio com tanta gente participando Que nem aqueles do Twitter Que os sites de apostas costumam fazer Então a chance de você ganhar essa faca É muito, muito maior, galera Então amanhã, meio dia e meio, passe aí no canal Pra estar concorrendo a uma faca, cara Eu sou louco, mano Cara, pra sortear uma faca tem que ser muito, muito louco E eu tô sendo louco por vocês Mas enfim, galera, vamos mudar o foco aqui, né Vamos colocar o foco no vídeo No Factions Fire E velho, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente Hoje eu não vou sair me aventurando por aí Minerando e fazendo mini base e tal Hoje eu vou tentar aqui pegar uns itens iniciais Não itens iniciais, né Eu vou pegar itens sim iniciais Porque eu vou estar pegando ele agora, no início da série Porém, itens que serão muito útil lá pro final Ou pro meio da série, né Que agora não vai ser tanta utilidade Mas eu vou guardar aqui eles no meu Ender Chest E aí vai ficar bonitinho, demorou? E eu... não é Ender Chest É E-chest Assim, beleza Vamos lá, galera Seguinte Os donos aqui do Factions Fire, mano, né Os donos aqui do Sky Survival Eles me deram Aqui, ó Olha os cashzinhos que eu tenho 6.750 de cash, mano O que eu vou fazer com esse cash, galera? O que eu vou fazer com esse cash? Você sabe Você leu no título aí E é isso mesmo, mano Eu vou aqui em Barra Kit E vou comprar caixas misteriosas, mano Pra quem não sabe O servidor tem essas 3 caixas aqui Que é como se fossem as caixas do CSGO, por exemplo, né Ela vai me sortear algum item Pode ser um item bom Ou um item não tão bom Aqui é a caixa mais barata Que custa 50 de cash Pode vir algum desses itens Temos aqui também essa outra caixa Que é um pouco mais cara, né Do bem mais cara até E tem esses itens aqui, né Itens melhores E tem essa caixa suprema aqui Que custa bem cara Ela custa 250 de cash Porém, ela tem muito item foda E tem como vir geradores de monstros, né Geradores de mobs E isso daqui é muito importante Pra gente conseguir acumular depois Mais pra frente na série Dinheiro, né Porque a gente faz uma trap ali, né Ficar pegando itens E isso daqui vai ser muito bom E tá cheio de inscrito aqui Me dropando cenoura, né Deixa eu mandar um salve aqui Pro Gagoman E tinha mais um outro aqui Que eu não achei Mais um salve aí pro Gagoman Que me dropou cenouras Essas cenouras aqui São muito boas, galera Então vamos fazer o seguinte Eu vou comprar muita caixa Mas eu vou comprar muita caixa Eu vou gastar todos os meus 6.750 caixas aqui Comprando caixas E eu vou abrir todas com vocês, velho Eu gostaria muito de pegar Bedrock Mob spawners E ovo de creeper, né Poder também é um negócio Muito bom que dá pra pegar Eu queria pegar esses itens aí Porque eu acho que são itens Que vão ajudar bastante Mas bastante mesmo E vamos ver aí Se a gente consegue, né, velho Porque aqui O negócio é louco Então quando eu comprar Todas as caixas Eu volto aqui com vocês Pra abrir E já vai deixando o like Para mais vídeos De Factions Fire Voltamos aqui, galera E como vocês podem ver Aqui no meu chat Eu tenho zero de cash Ou seja, eu comprei Tudo, tudo que eu tinha De cash aqui, né Eu comprei em caixas, mano Deu pra comprar 17 da melhor caixa 10 da caixa Mais ou menos E 10 também da caixa Piorzinha, né Daquela caixa que não é tão boa Então vamos lá, pessoal Lembrando aqui, né Só pra ter uma Só pra lembrar aqui direitinho Os itens que eu posso pegar Nessa caixa piorzinha Os melhores itens Podem ser o maçã dourada Ou bedrock Ou de creeper Então Se eu pegar algum Desses três itens Aí vale a pena Aí tá bom Então vamos começar aqui Abrindo essa caixa Que é considerada A piorzinha E vamos ver aí O que a gente vai ganhar, mano Espero que seja Alguma coisa boa Vamos cruzar meus dedos Vamos ver o que vem O que vem? Capacete? Tá Deixa eu ver aqui O que vem desse capacete Protection 3 É, mais ou menos Mas vamos continuar aqui abrindo Vai, vou abrir Tenho 10 caixas, mano Esse vídeo aqui Vai durar Esse vídeo aqui Tem muita caixa pra abrir Então vamos ver Que a gente consegue de legal, mano Um bloco Um bloco não Quatro blocos de ouro Tá bom também Não tá tão bom, né Mas já é um pouco de conha aí Vamos continuar Vai ter muita caixa pra abrir, mano Quer saber? Essas caixas Vamos fazer o seguinte, ó Essa caixa aqui mais ou menos Eu vou abrir aqui Primeiramente todas Aí depois eu mostro pra vocês Tudo que eu conseguir Porque não vai ser legal Ficar mostrando, né Caixa por caixa Só quando for a caixa suprema Aí eu mostro item por item Por enquanto Eu vou abrir aqui todas delas E depois eu vou mostrar aqui O que eu consigo, né Tipo, agora foi um bloco Então vamos abrir todas aqui Aí quando eu abrir todas Dessa piorzinha Eu volto com vocês Abri todas as caixas básicas, né Aquelas caixas mais baratinhas E eu consegui aqui Esses blocos Que vai ser bom pra gente conseguir Coins, né Tem essas duas armaduras E outra coisa que eu consegui aqui Também bem bacana Foi essa picareta Mas não tem nenhuma picareta bacana Se eu conseguir mais uma picareta De eficiência 3 Ou um livro de eficiência 3 Eu já faço eficiência 4 O que é muito bacana, né Agora a gente vai abrir Essa segunda caixa Que é a segunda caixa melhor, né Podemos assim dizer Que é a caixa Deixa eu ir lá Pra pessoal rapidinho Sobre o negócio É a caixa misteriosa avançada, mano Vamos ver se essa caixa aqui Dá um pouco mais de sorte pra gente Só que eu vou pular, mano Aqui no spawner Porque tá me irritando esse... Ai, ai, ai Meu Deus Eu espero que ninguém me mate aqui Eu não sei nem se eles podem me matar Não sei nem se tem PVP aqui, né Mas vamos se cuidar E vamos ficar aqui dentro Aqui embaixo Pra abrir essas caixinhas E vamos lá, galera Agora a gente tem aqui 10 caixas Da... Misteriosas avançadas Pra abrir E... Vamos ver só O que pode vir nessa caixa Pra ver o que Iria ser muito bom pra gente, né Essa caixa aqui Que sou doente de cache Bem Esse primeiro inventário É a primeira fileira aqui, ó Qualquer poder seria bom Ovo de creeper seria muito bom E maçã do capiroto seria muito bom, mano Se a gente conseguir 32 maçãs do capiroto Aí a gente vai ser foda Vai, vamos começar aqui A abrir a primeira caixa Cruzem os dedos Vai vir maçã do capiroto, mano Eu tenho certeza Eu confio que vai vir maçã do capiroto Vamos lá, vamos lá Eu acredito Passou longe Veio bloco de ouro, mano Ai, mas a gente tá acumulando Bastante bloco de ouro, cara Isso daqui depois Oxi Oxi Eu apertei E Aí o negócio Só vai aparecer no inventário Aqui o que veio Opa, poder Nossa, consegui um item raro Ó, ultra raro Eu ganhei um item ultra raro Ó, os caras ainda falam GG aqui no chat Isso é muito da hora, mano Caraca, não vou nem brincar, mano Eu vou guardar isso aqui no meu e-chest agora Não vou brincar, não Item ultra raro, mano Isso daqui é complicado Vamos abrir logo outra Pra ver se a gente consegue mais um item ultra raro A gente ganhou 10 de poder, mano Isso é bom Deixa eu ver o que vem agora Vem uma picareta Essa picareta aqui tem eficiência 4 Mano, muito bom, cara Pensa, ó Se eu pegar essa eficiência aqui Essa aqui que é eficiência 3 Conseguir mais uma eficiência 3 Eu posso fazer uma eficiência 4 Depois eu junto com essa e faço eficiência 5 Então a gente tá bem, mano Essa caixa aqui Eu tô curtindo ela É isso que não é nem a melhor caixa do jogo Ainda tem a caixa master, né A caixa suprema Que é aquela caixa suprema Mas deve ser foda E quase veio mais item raro, mano Quase veio mais item raro Agora o que veio? Eu nem vi o que veio, mano Mas acho que veio o bloco de alguma coisa Vai, a gente tem mais 5, mano A gente tem mais 5 Agora vai vir mais poder Ou maçã do capiroto Mais ouro, tudo bem Mais ouro É bom que a gente vai conseguir bastante coin, né Eu não sei se esse ouro vale a pena Pra fazer maçã dourada Ou se é melhor a gente vender mesmo Pra conseguir coin Agora foi esmeralda A esmeralda vende mesmo Eu não tenho o que fazer com esmeralda Mas vamos abrir logo Tá acabando as caixas avançadas, mano Depois vai ser a caixa mais top do jogo Vamos ver se a gente consegue Um mob spawner de alguma coisa Mais negócio disso, mano Mais negócio disso, velho Tem que ser mais eficiente aqui, mano Quero mais poder Quero o ovo de creeper Quero o maçã do capiroto O que vem agora? Agora vem o ovo de creeper Caraca, ó Mais uma vez Cachorro conseguiu um item ultra raro Nossa, os caras devem estar Mano, os caras devem estar pagando muito pau pra mim, mano Tem PVP aqui? Ó, tem PVP aqui Caraca, deixa eu sair daqui, mano Eu tava bobeando Se os caras viessem aqui, mano Vamos lá Vamos continuar aqui abrindo as caixas A gente tem mais duas caixas pra abrir Eu pensei que lá eu tava protegido, mano Se o cara forte me chegasse pra matar Se ele ia levar um monte de item aqui O cara ia levar uma bolada pra casa, mano Vamos ver o que vem agora Galera Veio uma bota Uma bota de protection 4 Eu ganhei um item raro Apareceu no chat que ganhei um item raro Os caras devem estar falando Pô Esse cachorro tem um monte de item, mano What the fuck, velho Mas vamos lá A gente tem uma bota aqui bacana Vamos ver o que vem agora Mais esmeralda A gente tá conseguindo bastante esmeralda Esse aí vai ser bom Pra gente conseguir coin E aqui Acaba, né Os nossos As nossas caixas A gente conseguiu um item super raro Dois itens super raros Um item raro Eu acho que foi isso Eu vou guardar aqui no meu e-chest Já algumas coisinhas Vou guardar ovo de creeper Que é importante Vou guardar Botinha Vou guardar Vou guardar só esses negócios aqui Que eu não vou precisar agora E essas armaduras aqui O resto eu vou ficar comigo aqui No meu inventário E é isso aí, mano Agora chegou a hora de abrir Simplesmente A melhor Caixa Do jogo, mano 17 caixas super raras Deixa eu só ver o que vem nela aqui A gente clica aqui Ó Eu queria pegar spawner Se eu pegar spawner de Iron Golem É tipo foda Pig zombie Blaze Esqueleton Zombie Tem qualquer arma de spawner Que a gente estaria em conta Bedrock também seria bom Porque a gente não pegou nenhuma Bedrock até então E o ovo de creeper Como sempre, né O resto que vem aqui Não seria tão lucro assim pra gente Mas vamos tentar, mano Abrindo aqui A primeira super caixa Mob spawner, por favor Mob spawner, cara Mob spawner Que que vem? Não vai vir o mob spawner Vai vir o ovo de creeper Não, veio o bloco de diamante Tá bom até Tá bom Vamos continuar aqui então, mano Bloco de diamante Tá bacana E eu fiquei muito feliz Que eu ganhei essas piqueletas aqui Pra barramina, mano Vai ser o último Que que vem agora? Um Blaze Oh my god Caraca Eu consegui um item raro, mano De Blaze Muito bom, mano Vamos guardar no anger chest Os caras devem estar Frenéticos, mano Os caras devem estar loucos comigo Sério, os caras devem estar loucos comigo Muito, muito bom, mano Muito bom Vamos continuar aqui, mano Vamos abrir mais uma Você é louco, mano Eu queria muito um de iron golem Se pegassem um de iron golem Seria, mano Surreal Que que vem agora? Obsidian Mais ou menos Eu queria essa obsidian Eu queria essa obsidian O spawner de Blaze É o que eu queria Vamos tentar pegar mais um spawner Vamos ver o que vem agora, mano Tem que vir um item bacana Bloco de ferro Putz, eu peguei o pior Pior item que eu puder Eu peguei Que era o bloco de ferro, mano Não valeu muito em conta Mas vamos continuar aqui Vai O que que vem? Mais um bloco de diamante Bacana 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 Bloco de diamante Bacana Pra conseguir coin Ou guardar, né Não sei Eu preciso ver o que eu faço Com esses minérios aqui Vamos ver se eu pego Mais um mob spawner De spider Caraca, muito bom, mano Mais um item raro, galera A gente já tem dois Mob spawners, cara A gente tem o de Blaze E o de Spider, cara Isso é muito, 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 muito Muito, muito, muito bom, cara Vamos lá Vamos abrir mais uma aqui Ó, tem mais dez caixas pra abrir Será que eu consigo mais uns Três ou dois mob spawners? Se eu conseguisse mais Se eu conseguir mais três Ou dois mob spawners Aí eu tô na vantagem, mano Caso contrário Aí eu não tô muito na vantagem, não Mas vamos lá A gente ainda tem mais nove caixas, né Dez pra fora, na verdade Porque essa daqui a gente tá abrindo aqui Pode ser que venha um mob spawner Vem TNT TNT não, mano TNT é só pegar uma marinha E matar uns creepers Que a gente ganha, mano TNT não valeu muita pena Mas vamos continuar, velho Ai, meu Deus do céu Eu só quero Eu só quero mais um Mais um negocinho desse Eu só quero mais um mob spawner, mano Se eu pegar mais um mob spawner Aí tá muito bom O que que vem? Bedrock Bedrock tá legal Bedrock eu não peguei até agora Bedrock vai ajudar um pouco, né Queria mais bedrock Mas Isso aqui que veio de bedrock Já tá bom, né Vamos continuar aqui abrindo caixas A gente tem sete caixas pra abrir, né Contando com as que a gente tá abrindo Mais um mob spawner De Gerador de monstros De cold De vaca Eu não sei se dá pra vender a carne da vaca Ou se é só pra comida mesmo Mas é mais um mob spawner, mano Mais um mob spawner aí Que a gente conseguiu, velho Mais um mob spawner que a gente conseguiu Então vamos lá, mano A gente já tem A gente tem mais cinco pra abrir aqui Vamos ver o que vem agora Veio mais um de vaca Dois mob spawner seguidos, mano What the fuck, cara Ó O melhor item que eu consegui Que foi o poder Foi quando Eu abri a caixa E apertei E Na hora foi sem querer, né Mas aí Deu muita sorte Eu vou tentar refazer isso, mano Eu vou abrir aqui a caixa Abrir Agora eu apertei E E eu só vou ver o que vai vir no meu inventário, mano Eu espero que venha alguma coisa boa Tô só escutando aqui, ó A caixa A gente não ganhou nada de bom Pelo que eu tô vendo A gente ganhou mais obsidian Não funcionou agora É melhor a gente fazer vendo aqui Porque, né Aí pode Ah, pode ver aqui Vamos lá Vamos ver o que vem aqui Go, 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 go Ovo de creeper Isso é bom, mano Mais ovo de creeper Beleza Mais ovo de creeper A gente tem oito Ovos de creeper Opa Não Não Isso daqui Boa Ovo de creeper Ovo de creeper Temos bastante ovo de creeper Falta agora mais três caixas pra abrir E eu espero que essas três A gente consiga alguma coisa Mais bedrock Tá, não era muito bem o que eu queria Mas não tem problema Mais duas, mano Mais duas caixas, velho Mais duas caixas Por favor Vem alguma coisa boa Passou aí um monte de mob spawner Vem o bloco de ferro Ai, meu Deus do céu É a última caixa, galera É a última caixa A gente conseguiu Coisas boas A gente conseguiu aqui Gerador de blaze Gerador de spider Esse gerador de blaze Deve ser bem caro, mano Na loja Vou verificar depois A gente conseguiu Poder máximo O que é muito 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 bom A gente conseguiu Ovo de creeper Também que é muito bom Acho que foi uma boa, mano Fora as picaretas E tal Vamos abrir aqui A última caixa Vamos torcer Para essa última caixa Vem alguma coisa legal Alguma coisa bacana Se vier um mob spawner Seria bom Passou do mob spawner Vai cair bloco de ouro Vai cair bloco de ouro Mas enfim Eu vou ali no meu barra VIP Só para fazer Algumas coisinhas aqui Que eu devo fazer Porque é o seguinte Como eu já disse No primeiro episódio Eu não manjo Praticamente Nada De factions Eu estou aqui Além de gravar E estar trazendo vídeo Para vocês Eu também estou aqui Para aprender Porque eu sei que você Que está vendo esse vídeo Manja muito Mas muito mais do que eu Então me ajude aí Nos comentários Dando dicas Conselhos O spawner de blaze Ele custa 4.500.000 É isso? 45.000 Não é 450.000 450.000 É isso? 1, 2, 3, 4, 0 É mano É 450.000 É bem caro O spawner de blaze O spawner de vaca Deixa eu ver aqui Acho que ele deve estar Aqui do outro lado Cadê o spawner De vaca Aqui ó O spawner de vaca Ele é mais baratinho Ele custa 45.000 Só Então Não foi Não entrou tão na vantagem A gente pode vender A carne da vaca Por 64 O Vende Não A gente compra por 64 E vende por 16 Cada Tá Até que a gente Não saiu tão ruim O blaze aqui A gente vende Cada um por 22 Também não é tão Bom assim Mas já dá para acumular Um dinheirinho E galera O que eu vou fazer aqui É o seguinte Eu vou vender os meus ferros E vou vender As minhas esmeraldas Eu não vou vender esse ouro E eu não vou vender esse diamante Porque eu não sei Se vale mais a pena eu vender O ouro e diamante Para conseguir coin Ou se vale mais a pena Eu guardar O ouro e diamante O ouro para fazer maçã do capiroto O diamante para fazer armadura Eu não sei Então digam nos comentários O que eu vou estar fazendo Vou vender aqui Os iron Vou vender aqui Os iron Como é que vende iron Como é que vende iron Tá Lagou aqui Lagou aí Mas eu acho que eu consegui vender os ferros Mano Eu acho que deu ali para vender os ferros Agora bora vender essas esmeraldas aqui Esmeralda é caro Caraca Cada uma é 110 Será Nossa mano Isso aqui vai dar um coin legal Como é que faz para vender tudo Como é que faz para vender tudo Como é que faz para vender tudo Tem que apertar o shift Aí eu vendi tudo Nossa mano A gente vendeu Caraca Bastante A gente vendendo tudo aquilo de esmeralda A gente já foi para 46 mil Quase É quase 47 mil Quase 47 mil Mas enfim galera Eu não manjo muito aqui de factions Então por favor Digam nos comentários O que eu devo fazer Com esses blocos de ouro E bloco de diamante Se eu guardo para fazer armadura Se eu vendo para conseguir coin Se eu faço maçã do capiroto Diga aí nos comentários Por enquanto Eu vou deixar eles guardadinho Aqui no meu e-chest Junto com as minhas picaretas E os meus itens Galera No próximo episódio Eu já vou começar a avançar Conquistar terrenos Fazer minha minibase Minerar bastante Junta coisa Eu vou começar a fazer Muita, muita coisa E se vocês querem mais vídeos De abrindo caixas Aqui no Factions Ice E tudo mais Se vocês querem mais vídeos Diferentes Não só jogando Mas também Tentando abrir umas caixinhas E ativando vips E tudo mais Diga aí nos comentários Porque eu posso Atender aí o pedido Da maioria Como sempre Vai lembrar que eu leio Comentário de todo mundo E caso você queira Ser recrutado Aqui pela minha facção Que eu ainda vou criar Minha facção Eu ainda não criei Mas caso você queira Ser recrutado Na minha facção Você apenas tem que me ajudar Bastante nos comentários Dando dicas Conselhos Apontando os meus erros Dizendo onde eu posso melhorar E tudo mais Porque aí quando eu for Começar a recrutar Eu estarei escolhendo Essas pessoas que São mais participativas Aqui nessa série Demorou? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Passem amanhã no canal Meio dia e meio Para participar de um sorteio De uma faca do CSGO Para quem não viu no começo do vídeo Eu avisei que amanhã Eu vou soltar um vídeo Abrindo caixas de CSGO Em um site Eu estarei sorteando Uma faca Uma faca muito, muito top Aí para vocês Então meio dia e meio Amanhã no canal Sorteio de faca E passe também aí No site Da loja Banzica Mano Link na descrição Os caras são muito fodas Eles vendem Mano Muitas coisas De CSGO De LOL De Minecraft Camiseta almofada Chinelo Eles vendem Muitas coisas assim Temáticas de jogos E caso você queira Comprar alguma coisa Use o cupom DOG1333 Para ganhar um descontinho Aí galera Demorou? Mas então é isso Um abraço Que ativo Para cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! E aí 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 E aí